e saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde ou boa noite então pessoal nesse vídeo aqui eu vou mostrar para quem tiver interesse de jogar o resident evil 4 com certeza você vai ter que criar uma conta esteã ou já tem né então aqui você entra no seu esteã e vai em jogos grátis ou pode ir em qualquer jogo mas você vai em grátis e aqui você digita residente vai aparecer aqui para você resident evil 2, 3, village nossa resident evil village está até barato e o resident evil 4 eu não sei porque o mais antigo é mais caro do que o mais novo né beleza você clica em resident evil 4 aí vai abrir a guia do resident evil 4 e você nota aqui mais abaixo gente comprar resident evil 4 na pré-venda e comprar resident evil 4 de luxo na pré-venda aqui é tudo na pré-venda não sei o motivo é mais embaixo tem aqui ó resident evil 4 resident evil 4 mas você nesse vídeo eu vou mostrar como jogar o demo e mostrar como jogar o demo beleza resident evil 4 demo aí você clica em baixar pessoal para o windows já tem ali o símbolo do windows o tamanho espaço em disco rígido que você deve ter 10 gigas espaço em disco disponível 695 giga não sei porque esse tamanho todo mas enfim então vou avançar aqui ó aqui eu vou aceitar português brasil aceito já está preparando os arquivos de resident evil 4 demo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui que é que eu faço fechar automaticamente na próxima vez não vou marcar nada e vou concluir beleza gente já está baixando aqui o nosso resident evil 4 demo e aqui mais abaixo tem o village e tem outros tipos de jogos né a gente teve o 3 beleza já botei para baixar é que que a gente faz para ver o download né vamos ver se eu consigo me lembrar aqui loja loja é downloads é downloads biblioteca biblioteca ó downloads aqui está o externo vox a gente aqui em cima esse externo aqui de baixo não tem nada a ver aqui ó eu tive o 4 demo aqui ó baixando dependendo da sua internet é rápido minha internet é de 400 megas não tá sendo demorado não o tamanho do download do game já está aqui em 4.3 gigas o tamanho é 10.3 gigas é grande né pessoal aqui ó tá em 4.7 aqui ó 10.3 gigas tem baixado 4.7 quase 5 gigas é ligeiro não é demorado beleza gente vamos esperar concluir aqui embaixo também vocês acompanham dois índices concluídos tem aqui mostrando aqui embaixo não sei do que aí vai ver depois tem o externo e tem este outro que eu não me lembro que eu vou até eu vou deixar não sei do que se trata no momento e atualizações automáticas ó gente eu não pausei ó vai ser ligeiro já estamos em 7.7 gigas 8.2 gigas agora para 10.3 é rapidinho e aqui embaixo também já está terminando também vamos aguardar sem pausa não custa nada agora se a minha internet fosse a internet lenta iria demorar uma hora vamos dizer assim aí não podia ficar sem pausar né pessoal mas você nota que já está terminando eu creio que depois desse download vai ter outro eu não tô muito lembrado vamos ver total 10 gigas é velocidade de massa de máxima aqui ó de kb atual é tá tendo aqui verificando agora gente já baixou está verificando ele está baixando gente a 314 megabytes por segundo está sendo muito rápido essa aqui ó ele tem a máxima o atual ó já baixou aqui ó o este ano terminou de baixar resident evil 4 foi ligeiro não foi gente então você pode jogar por aqui vamos minimizar ou você pode abrir aqui ó resident evil 4 demo beleza tanto faz você abrir aqui no próprio extra vamos abrir aqui para ver o que acontece aceita está fazendo outro tipo de download aqui ó realizando configurações inicial instalando a microsoft vc redstube passo 2 de 2 depois vai ter o passo 3 de 3 pessoal mesma coisa se você fosse iniciar pela área de trabalho eu ia ter que instalar esse esse programa também da microsoft vc vamos aguardar de novo mais um pouquinho 3 de 3 pessoal aqui ó estão percebendo 3 de 3 e aqui embaixo download 2 de 2 itens concluídos 3 de 3 vamos aguardar sincronizando com a nuvem e aí acabou já começou o jogo pessoal nós entramos por dentro do aplicativo do western já começou o jogo então aí agora é só você se divertir pessoal aí acesso comunidade externa enquanto joga já temos aí o nosso jogo instalado é baixado e instalado e agora é só diversão o jogo ainda está em desenvolvimento certos aspectos ou não deu para ler aqui você configura é seu jogo para para a primeira vez que você vai jogar tá entendendo aqui embaixo é configuração de controle se você tem um controle de xbox ou do próprio ps eu creio que funciona você configura eu tenho um controlezão aqui barato que eu jogo outro resident evil 4 com ele deve servir para este eu não vou abrir o jogo gente já baixou tudo bonitinho aqui a gente viu 4 demo certo aí eu não vou é jogar porque ainda vou configurar mas é assim que se se baixa rápido e fácil minimizando aqui western você pode chegar aqui também eu podia vir por aqui também gente e entrar por aqui ó ele vai se cronizar e vai entrar dá no mesmo beleza pessoal vídeo terminado é resident evil 4 demo baixado e pronto para uso no pc fechando aqui este é o vídeo fiquem todos com Deus se entenderam se gostaram deixa um like se inscreva no canal e até o próximo que vai ser quando eu iniciar o resident evil 4 demo só para gravar um pedacinho para mostrar no próximo vídeo valeu pessoal fui não esqueça de se inscrever e deixar aquele like o no 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 Tchau, tchau.